DJ Boy Maria que é graça, não me dava nada Tempo das antigas, jogava na cara Como o tempo passa que eu trobo na quebrada Tô de na avenida, foguetão da NASA Maria que é graça, Maria que é graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada Maria que é graça, Maria que é graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada Maria que é graça, Maria que é graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada Mereço uma mamada Maria que é graça, não me dava nada Tempo das antigas, jogava na cara Como o tempo passa que eu trobo na quebrada Tô de na avenida, foguetão da NASA Tô de na avenida, foguetão da NASA Maria que é graça, Maria que é graça Maria que é graça, Maria que é graça Sobe aí na minha garupa, mas mereço uma mamada E-e-e-e Ola mereço uma mamada E-e-e-e Ola mereço uma mamada DJ Boy Tô de na avenida, foguetão da NASA Tô de na avenida, foguetão da NASA